É hora de voltar a Sousa e conhecer agora o famosíssimo Vale dos Dinossauros. Foi aqui que há mais de 200 milhões de anos viveram inúmeras espécies de dinossauros. Não poderíamos viajar até Sousa e não visitar um lugar conhecido em todo o mundo por preservar pegadas fossilizadas desses animais pré-históricos. Estou falando do Vale dos Dinossauros. O Vale está localizado no sítio Ilha e compreende uma área de 1.730 quilômetros quadrados. Além de Sousa, ele abrange mais 11 municípios do sertão paraibano. Quem nos acompanhou no nosso passeio foi o zelador do Vale, Robinson Araújo Marques. Ele é responsável pelo lugar desde 1975, antes mesmo do Vale ser conhecido mundo afora. Sr. Robinson, essas pegadas são de quais dinossauros? Bom, esse que nós estamos vendo aqui é um tridáctilo. Esse aqui é de um velocirrato. Esse grandão que vocês vão vendo, esse aqui é um iguanodonte. Isso era um animal que pesava umas 4 toneladas. Na época, 110 milhões de anos atrás, isso era lama. Então, isso ficou na lama, isso foi secando, secando esse lago e os animais foram fugindo. E os rastros ficaram há 110 milhões de anos atrás, segundo os paleontólogos italianos. O senhor me falou que antes de ser conhecido como Vale dos Dinossauros, aqui era conhecido como as pegadas da ema e do boi. Por quê? Conta um pouco dessa... O boi seria esse grandão, né? Que meu avô não entendi. E o rastro da ema, esse pequeno que vocês estão vendo aqui. Está vendo? O rastro da ema, né? E o rastro do boi. E isso ficou conhecido até 1924, né? Quando o Luciano Jackson Moraes veio e fotografou tudo isso, que mandou para a Inglaterra. O Frederico, que foi ruim, mandou dizer para ele, não tinha nada a ver com o rastro do boi da ema. São pegadas de dinossauros. Foi descoberto que eram pegadas de dinossauros somente em 1924? Cientificamente, só em 1924. Certo. Quando foi que o parque ganhou essa estrutura, que pode ser visitado, de forma que não agreda tanto as pegadas? Bom, isso há 11 anos atrás, em 1999, foi o que aconteceu, que o Banco Mundial fez a funda perdida e entregou aos governos. Em média, quantas pessoas visitam o Vale dos Dinossauros? Depois que a mídia começou a andar por aqui, então eram poucas pessoas. Eu via debaixo daquela moita lá, mais ou menos assim, uns 23 anos que passei aqui, pastorando essas pegadas. E depois que a mídia veio, veio Globo, veio e tal, e tal, várias equipes, né? Então, passou a 1.500 pessoas mensais. É uma média muito bacana. A gente aconselha a vir apenas de julho a dezembro, porque em janeiro, fevereiro, março, abril e maio, e junho ainda é muita água, né? Você está vendo o rio do peixe, muito, muita água já. No local, também pode ser visitado um museu dedicado ao vale e à história dos dinossauros. Bem, aqui no museu podemos encontrar o mapeamento de todas as áreas que temos em Sousa, 22 locais onde os dinossauros deixaram suas marcas. Encontramos também fósseis de árvores com mais ou menos 110, 120 milhões de anos, né? Segundo o Ismar de Sousa, o Rio de Janeiro e o Diogo de Almeida Campos. Temos também fotos do José Pileonardo mostrando algumas pegadas. E os ovos, né? Mostrando que eles eram ovíparos. A bela paisagem e o mistério sobre as pegadas é o que atrai muitos visitantes. Tanto é que, enquanto fazemos a reportagem, encontramos uma família da cidade de Patos que foi conhecer o local. Foram as pegadas para mostrar às crianças que elas tinham a curiosidade, né? De conhecer algo novo. E mostrar como era diferente a vida antigamente. Ah, o parque é muito legal, tem várias coisas interessantes que a gente está conhecendo agora. É impressionante, é muito, assim, atraente, divertido, descontraído. E antes de irmos embora, um registro da visita de nossa equipe ao Vale dos Dinossauros. E antes de irmos embora, um registro da visita de nossa equipe ao Vale dos Dinossauros. Obrigado.